Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Não repara, gente, que eu tô começando esse vlog aqui, eu tô destruído, tô horrível. Mas enfim, esse vlog é pra mostrar pra vocês a recuperação da minha cirurgia. Se você não sabe, eu fiz uma cirurgia de abdominoplastia, já postei o vídeo pra vocês aqui no canal. E lá naquele vídeo eu perguntei se vocês gostariam de ver alguns vlogs, assim, depois, com o passar da minha recuperação, mostrando aqui pra vocês. E vocês, sim, falaram que queriam ver, sim, que era pra mim gravar. Enfim, gente, tô aqui pra gravar esses updates aqui pra vocês. Hoje é dia... Que dia é hoje, mãe? Dia 10? Hoje é dia 10 de dezembro, é mais ou menos umas 6h30, quase 7h da noite. Hoje eu estive consultando o médico e tudo, já eu falo pra vocês o que eu fui fazer. Acabei de tomar um banho agora e foi o primeiro banho que eu tomei depois da cirurgia, gente. Até então, até hoje, eu só podia tomar banho, tipo banho de gato, sabe? Banho com lencinho e tudo mais, só ali nas partes mesmo. Eu não podia tomar banho de chuveiro, com água, né? Daí hoje eu fui no médico, ele tirou o curativo, falou que tá muito bom, que tá muito bonito, que tá com aspecto muito bom. E daí eu já pude tomar banho de chuveiro, só que não foi fácil, gente. Não foi fácil. Assim, não senti dor em momento nenhum. Não é assim, dolorida. É uma sensação muito estranha, sabe? Já eu falo pra vocês qual a sensação que é. Mas enfim, agora minha mãe tá aqui no quarto trocando a roupa de cama, porque é bom trocar sempre, né? Ainda mais agora, operado e tudo, que tem esse corte. A gente tá fazendo a troca de dois em dois dias sempre pra não ter perigo de nada, né, gente? É sempre bom, né? Dá oi aí, dona Beth. Oi! Eu tô descabelada. Ai, eu também. Ai, gente, ó. Não repara, mas olha meu estado, gente. Eu tenho que ficar usando essa cinta aqui. Eu falei pra vocês no primeiro dia, né? Eu tenho que usar essa cinta por mais ou menos uns 60 dias. Mas assim, quanto mais usar também, é melhor, sabe? Garante um resultado assim melhor. E o uso é direto, sabe? Tipo, só tira pra tomar banho e daí já volta. Eu até comprei duas pra não ficar nenhum momento sem. Ela é pra deixar o corpo assim curvado mesmo, vocês estão vendo? Eu também tô fazendo um pouco de esforço pra ficar assim curvado, porque o corte da cirurgia é bem aqui embaixo. E daí eu tenho que ficar curvado, né? Pra não esticar mesmo esse corte, pra não ter problema e tudo. E a cinta ajuda nisso também, gente. Ela vai até aqui embaixo, ó. Dá pra ver. Aqui, ó. É como se fosse um macaquinho, um macacão, assim. Ela vai até aqui embaixo e aperta bem. Deixa bem presinho assim. E a cinta, gente, ela dá uma sensação assim bem boa, sabe? Uma segurança bem legal, assim. Parece que fica tudo assim no lugar. Eu tirei agora a cinta pra tomar o banho, né? Que eu falei pra vocês. Eu nunca tinha tirado a cinta ainda. E, sei lá, é uma sensação muito estranha. Parece que vai abrir, cair tudo, assim. A cinta, ela dá uma segurança mesmo. Deixa mais firme, mais forte. Pronto, gente. Deitei aqui. Agora eu consigo falar melhor aqui com vocês. Então, como eu falei pra vocês, hoje eu fui no médico. Tive consulta hoje. Hoje é o terceiro dia pós-cirurgia. E hoje eu fui tirar o curativo do corte aqui de baixo. Só teve esse corte aqui embaixo, né? É logo abaixo do abdômen. E hoje eu fui tirar o curativo. E o médico falou que tá super bom. Tá com aspecto super bom. Eu ainda tô com esse cachorrinho aqui, ó. Que é o dreno, gente. Esse dreno, ele vai um pouco ali pra baixo do corte ali na região pélvica ali, sabe? E ele é que expele todo o sangue, toda a gordura, toda a água que ficou ali, que possa ter ficado. E o corpo vai produzindo que não é pra ficar ali, sabe? Então, eu vou ficar com isso uma semana. Vou tirar já segunda-feira. Já até marquei pra tirar já segunda-feira e eu não vejo a hora, gente. Porque isso aqui é muito ruim. Eu fui agora tomar banho com ele e deu uma sensação muito ruim, gente. Muito ruim mesmo. Tem que tirar os gases que ficam em volta dele. São dois caninhos na pele. Acho que quem já usou já deve saber como é que é, assim, mais ou menos. Mas é muito ruim, gente. Assim, não chega a doer nada, não. Não senti dor, nada. Não foi isso. É uma sensação, assim, tipo, de incômodo mesmo, sabe? Você sente que tem alguma coisa ali por dentro, ali, conforme você mexe. É muito ruim, gente. Assim, é uma sensação muito estranha, muito ruim mesmo. Mas, enfim, já vou tirar ele segunda-feira. Não vejo a hora. E acho que é isso, gente. Acho que de atualização, por enquanto, é isso. Tô ficando a maior parte do tempo aqui deitado, né? Porque esse é um repouso meio que, assim, absoluto. Pode levantar pra ir no banheiro, fazer as necessidades, tudo. Nem é bom, também, ficar o tempo inteiro só deitado, por conta da circulação e tudo mais. Então, eu vou no banheiro, de vez em quando vou, sei lá, pegar alguma coisa na cozinha. Mas a maior parte do tempo, eu tô aqui deitado. E tem que ser de barriga pra cima. Não pode virar de lado, não pode de bruxo, de jeito nenhum. Só de barriga pra cima, gente. E acho que eu posso dizer pra vocês que essa é que tá sendo a pior parte, assim, disso tudo. Que é dormir de barriga pra cima, gente. Eu sempre odiei dormir de barriga pra cima, sempre mesmo. Sempre dormir de lado, do lado assim, direito. E dormir de barriga pra cima tá sendo um belo desafio, sabe? Eu tô dormindo muito pouco, acordando várias vezes, assim, na noite. Mas espero que eu acostume um pouco, sabe? Espero acostumar mais, assim. Mas de resto, tá de boa. Como eu falei pra vocês, não tô sentindo dor. Tá bem, assim, tranquilo. Tá bem de boa mesmo. E, gente, deixa eu aproveitar e dar uma indicação pra vocês aqui. De um produto que eu passei aqui na cama, que eu comprei. Que é esse Lysol Spray. Esse daqui eu comprei no mercado. Até comprei na compra do mês. Eu mostrei pra vocês. E eu até comprei mais dois pra usar agora, nessa época. A gente é um desinfetante em spray. E eu tô usando, assim, basicamente pra tudo. Aqui em casa, eu tava usando pras compras. As coisas que chegavam da rua. E agora eu usei pra passar aqui na roupa de cama. Minha mãe trocou a roupa de cama. E eu passei aqui, assim, por cima de tudo. Sabe que passei no Lysol? Por mais que tá lavado, né? É bom desinfetar. Ainda mais eu que tô operado. Tudo. Então fica a dica aí pra vocês, ó. Achei muito bom, gente. Fica a dica aí. E é isso, então. Por hoje é isso. Depois eu volto pra mostrar mais pra vocês aí do decorrer dos dias. Até depois. Oi, gente. Hoje é sábado. Hoje eu vou fazer a minha primeira sessão de drenagem. Agora são mais ou menos umas nove e pouco. E tá marcado pra 1h15. É super importante fazer as sessões de drenagem pós-cirurgia, né? E o médico recomendou que eu fizesse 10 sessões 5 dias após a cirurgia. E hoje, que tá dando 5 dias após a cirurgia, que eu fiz na segunda-feira, né? Hoje vai começar a sessão de drenagem, gente. Não sei como que vai ser. Confesso pra vocês que eu tô, assim, um pouco apreensivo. Porque toda vez que eu vou tirar aqui a cinta e tudo pra fazer a limpeza e tudo mais. Pra, assim, trocar os curativos aqui do umbigo. Eu sinto que tá bem sensível, sabe? Essa parte. Mas eu sei que é uma drenagem diferente daquela tradicional. Uma drenagem especial. Uma drenagem pós-cirúrgica. Mas eu não sei, gente. Espero que não doa. Espero que eu não sinta nenhum incômodo. Porque, nossa, tá bem sensível mesmo, assim. A barriga, sabe? Tá bem... Uma pele, assim, bem diferente. Bem sensível mesmo. Mas aí eu mostro pra vocês a hora que a moça chegar. Como que vai ser. E tudo mais, tá bom? Gente, acabei de fazer a drenagem aqui. A moça acabou de ir embora. Pedi pra minha mãe gravar um pedacinho pra vocês verem como é que foi. E, gente, nossa, que alívio. Foi muito tranquilo. Foi muito de boa. Comentei com vocês que eu tava com medo, né? De ser doído. De doer e tudo mais. Porque eu tava sentindo a barriga, assim, muito sensível. E eu tava com um pouquinho de receio de fazer. Mas não, gente. Foi muito de boa. Foi bem tranquilo. Foi até gostoso de fazer. Vou falar pra vocês, viu? Não doeu nada. Nada, nada, nada mesmo. Pra não falar, eu senti só um pequeno, assim, desconforto. Na primeira hora que ela colocou a mão, assim, sabe? Tipo, colocou a mão, assim. Eu dei meio que uma, sabe assim? Aquela fisgadinha, assim. Mas não de dor. Porque a pele tá meio sensível. Fica, assim, num aspecto bem diferente. Mas foi muito de boa, gente. Eu tava achando que ia ser mais forte. Que ia ser alguma coisa, assim, dolorida. Até mesmo bem pertinho ali da cicatriz. Onde foi feita a cirurgia ali do umbigo. Não doeu nada. Foi bem de boa mesmo, gente. E eu tenho que fazer de assim e de anão. É muito bom fazer. É super importante fazer, né? Porque não pode inchar e tudo mais. Mas ela falou que eu tô nota 10. Porque eu não tô tendo nada de inchaço. Porque tem gente que incha muito, né? Retém muito líquido. Mas ela falou que eu tô super bem, assim. Não tô inchando nada. E foi de boa, gente. E é isso. Agora eu voltei aqui pro meu posto. Pra minha cama. Que é onde eu tô ficando praticamente o dia inteiro. Só tô levantando pra ir no banheiro, gente. E tô indo muito no banheiro, por sinal. Tô tomando muita água. Tô tomando... Inclusive, tô com uma garrafa de água aqui do lado, ó. Eu já tomava bastante água antes da cirurgia. Eu sempre fui de tomar, assim, bastante água. Porque é super importante, né? Agora, gente, só tô tomando tanta água. Tô tomando água de coco. Tô tomando Vitorade. Até foi uma recomendação do médico. Que é pra se hidratar bem e tudo mais. Então, tipo, eu tô indo no banheiro toda hora. Tô levantando pra ir no banheiro toda hora. Mas também não tem problema, né? Porque também não pode ficar o tempo inteiro só. Deitado e tudo mais. Então é bom dar uma levantadinha bem devagar. Vou no banheiro, volto e tudo. Agora eu vou assistir minha novela aqui, gente. Tô aproveitando esse tempo pra colocar as minhas novelas. Que eu queria assistir tudo em dia. Vocês sabem que eu sou doido da novela, né? Eu amo a novela, gente. Então tô assistindo aqui. Oi, gente. Hoje é domingo. Não filmei nada hoje pra vocês. E já tá no finalzinho da tarde já. São umas seis e pouco da noite já. E hoje eu não filmei nada pra vocês, gente. Porque eu não fiz nada de interessante. Eu só tô ficando de repouso. Assistindo televisão e tudo. E agora, tarde, eu fui tomar banho, gente. Eu falei pra vocês que o dia que eu fui no médico tirar o curativo aqui da cicatriz. O médico liberou, né? O banho de chuveiro. Pode tomar banho normal e tudo mais. Só que eu tava meio assim, receoso, gente. Meio com medo. Por causa desse dreno aqui. Dessa bolsinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Dessa bolsinha aqui, sabe? Que é o dreno, gente. Eu tava meio assim com medo, sabe? De enroscar o pé nele. Acabar puxando assim. E também acaba deixando um pouco desconfortável aqui aonde ele fica, sabe? Não chega a ser uma dor, gente. Mas é uma sensação muito estranha. Uma sensação muito assim desconfortável. Então eu tava evitando de tomar o banho de chuveiro. Tava continuando com o banho de gato, sabe? Com o banho assim na cama aqui mesmo. De lencinho e tudo. Só que hoje eu resolvi tomar banho, gente. E vou falar pra vocês que foi um desafio assim grande, gente. Nossa, foi bem difícil assim, sabe? Eu tava muito assim receoso, sabe? De molhar assim a cicatriz e tudo. É a parte aqui do dreno também. Gente, esse dreno é o que tá mais incomodando. Eu não vejo a hora de chegar amanhã. Que eu vou tirar amanhã cedinho. Tem consulta marcada pras 8 da manhã. Amanhã cedo. E eu não vejo a hora de tirar, gente. Porque isso aqui é muito ruim, gente. Incomoda demais, demais mesmo. Todo mundo tá me falando que depois que eu tirar isso daqui vai melhorar assim uns 90%. Porque alivia muito assim, muita coisa. Então eu não vejo a hora de tirar, gente. Eu também espero que não doa pra tirar. Amanhã quando eu for lá eu gravo pra vocês. Mas enfim, tomei meu banho. Já fiz aqui toda a limpeza dos curativos aqui. Na parte do umbigo. Na parte aqui da cicatriz. Eu não mostro, gente. Não mostrei fazendo isso. Porque o YouTube pode censurar o vídeo. Por cenas assim delicadas. Não tem sangue, não tem nada. Mas o YouTube pode entender como um conteúdo delicado e impróprio. E acabar censurando o vídeo. Então por isso que eu não mostro, gente. Mas eu só limpei aqui. Limpei a parte do umbigo e tudo. A parte da cicatriz. A parte do dreno também. Como o médico me ensinou. Coloquei gases e tudo. Todo dia eu tenho que fazer essa limpeza. Já troquei a cinta também. A cinta, essa cinta aqui, ó. Eu tenho que fazer a troca dela, gente. A cada dois dias. É bem chato. Eu já comprei duas. E não foi barata. Essa cinta aqui é uma cinta cara. E eu já comprei duas justamente por conta disso, sabe? Porque a cada dois dias tem que ficar trocando. E assim, tem que usar ela o tempo todo. Claro que eu poderia ter comprado só uma. Tirar pra lavar. Esperar secar. Pra voltar com ela. Mas assim, gente. Essa cinta, ela dá uma segurança muito grande. Assim, sabe? Isso eu pesquisei antes de fazer a cirurgia. E eu sempre via, assim, as pessoas falando que a cinta dá uma segurança muito boa. Deixa ali você mais confortável, sabe? Deixa você ali mais firmezinho e tudo. Até porque a pele fica diferente, sabe? E parece que quando você não taca a cinta, é uma sensação que parece que vai cair tudo. Parece que vai abrir ali a parte da cicatriz. Então, eu já preferi comprar logo duas. Porque assim que eu tiro uma, minha mãe já lava, né? E ela também é um pouquinho chata o processo de lavagem dela. Tem que lavar com sabão de glicerina. Esperar secar na sombra. Não pode colocar no sol. E depois que ela secar completamente, tem que colocar num saquinho plástico. E levar pro congelador por uma hora. Não me pergunte por quê. É só as regras que tem aí, que a moça da loja onde eu fui comprar me falou. E tem que fazer dessa forma toda vez, a cada dois dias, a cada troca que for fazer dessa cinta. Então, eu já coloquei a nova aqui, tá limpinha. E é isso, gente. Vou continuar aqui, assistindo televisão. Deitadinho, eu tô levantando, assim, de vez em quando. Porque, nossa, gente, essa noite foi duro pra mim dormir. Eu tava com muita dor na bunda. Isso porque eu comprei uma almofadinha. Sabe aquelas almofadinhas de viagem que a gente coloca, assim, no pescoço? Que usa, assim, avião pra viajar, sabe? Aquelas almofadinhas redondinhas, assim? Eu tinha uma daquela. E sorte que eu trouxe aqui pra cá, sabe? Deixei aqui pensando nisso. E eu tô usando aqui na bunda, gente. Tô apoiando a bunda em cima dela. E aí fica menos desconfortável. Porque se fosse só no colchão, gente, nossa senhora. Chega uma hora, assim, que eu preciso dar uma levantada, assim, sabe? Dar uma andada. Eu tô levantando pra ir no banheiro, tudo. Mas mesmo assim, chega uma hora que a bunda começa a doer muito, gente. Porque fica muito tempo deitado, sabe? De uma posição só. E eu não posso virar nem de lado, nem de bruxo. Só ficar de barriga pra cima. E chega uma hora que a bunda começa a pegar, gente. A pegar mesmo. Mas tô fazendo dessa forma aí. Vou continuar aqui, deitado. Vou continuar assistindo a minha novela. E como eu falei pra vocês, amanhã eu vou tirar esse dreno aqui. E eu gravo pra vocês no vejo a hora, gente. Então, até amanhã. Que vai ser daqui a pouquinho pra vocês. Tchau. Tô pronto, gente. Agora partiu. Tirar esse cachorrinho aqui que eu não vejo a hora, gente. Bora lá. Gente, acabei de chegar em casa. Já fui, já voltei. Nem gravei lá pra vocês, gente. Porque primeiro que eu fiquei com um pouquinho de vergonha. E segundo também que acho que nem ia poder entrar aqui no vídeo, né? Porque mostra, assim, as partes e tudo. Então, nem filmei, gente. Mas falei pra vocês que eu tava um pouquinho apreensivo, né? De tirar lá o negócio, o dreno e tudo. Mas até que foi de boa, gente. Não vou falar que foi tranquilo, que não doeu nada, não. Porque deu uma doidinha, assim. Mas foi bem rapidinho, sabe? Foi bem rápido mesmo. Menos de um minuto. A enfermeira só puxou um pontinho, assim, de cada lado. E daí puxou. Na hora que ela puxou, sentiu um pouquinho. Doeu. Mas foi coisa bem rápida mesmo, gente. Tava esperando esse filmador, assim. Que ia demorar, mas não. Até que foi, assim, tranquilo. Mas doeu um pouquinho, tá? Então, não foi 100% tranquilo, não. E que alívio, gente. Não tava mais com aquele negócio. Nossa, só de não ter, sabe? Aquela preocupação de tá carregando aquele negocinho e tudo. Medo de esbarrar alguma coisa. Medo de chutar. Ah, gente. Já melhorou, assim, até que bastante, sabe? Andar sem aquele negocinho. Aí o doutor já olhou também. Falou que tá tudo certo. Tá perfeito e tudo. Tá muito bonito a minha cicatriz. Daqui três dias já eu posso dirigir. Se eu quiser. Ele fez a recomendação de dez dias de não dirigir. Mas eu ainda vou esperar mais um pouquinho, gente. Não vejo a hora de dirigir. Tô com saudade. Mas ainda vou esperar mais um pouquinho pra dirigir. Vai liberando as coisas ainda, assim, aos poucos. Ainda tenho que continuar de repouso e tudo. Não posso abusar e eu também nem quero. Quero fazer bem certinho, assim, sabe? Ficar o máximo de repouso que eu consigo. Vou esperar, assim, a dirigir e tudo. Ainda tenho que continuar andando curvado por 30 dias. Continuar usando a cinta. Fazendo a troca aqui do curativo. Eu ainda tô com um pontinho no umbigo, gente. Porque pra quem não sabe, quando você faz essa cirurgia, né? Você tira um pouco de pele. Você tira aquele excesso ali que fica sobrando de pele. Muitas vezes o umbigo acaba indo junto, sabe? Então é feito um novo umbigo. Pra quem não sabe, é muito estranho falar isso, né? Mas é verdade, gente. É feito um novo umbigo. E daí coloca um pontinho, assim. Eu vou tirar daqui sete dias. Aí tô pensando também se vai doer ou não, gente. É que tudo pra mim é muito novo, sabe? Eu nunca fiz nada disso. Nunca precisei fazer nada de cirurgia. Nunca tomei um ponto na vida. Então pra mim é tudo novo. Tudo novo mesmo. Não sei qual que é a sensação. Se vai doer ou não. Minha mãe falou que é de boa. Comenta aí, gente. Quem já tirou ponta aí, comenta aí. Qual que é a sensação aí. Se dói ou não. O dreno pra mim doeu um pouquinho. Mas até que foi de boa. E agora já tô aqui, de novo, deitado na cama. Como eu falei pra vocês, eu vou continuar fazendo repouso. Tudo certinho. Por mais que vai liberando assim, aos poucos, eu quero fazer o repouso bem direitinho, gente. Vou continuar aqui assistindo a minha novela. E também quero aproveitar, agradecer vocês. Tô recebendo várias mensagens. Tanto aqui no canal, como lá no meu Instagram também. Inclusive, se você não me segue no Insta, aproveita e me segue lá. Arroba menino prendado, tá bom? Pelas mensagens de vocês, muito obrigado, gente. Tem muita gente deixando muitas mensagens pra mim. Perguntando como que eu tô. Não tô conseguindo responder todo mundo. Porque é bastante gente. E até por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Pra vocês irem que meio que acompanhando também como que tá sendo esse processo da minha recuperação. Mas tô super bem, gente. E obrigado mesmo, de coração, por todas as mensagens. Pela preocupação de vocês, tá bom? E fiquem tranquilos. Eu já falei aqui, o canal não vai ficar sem vídeos. Nesses últimos tempos, eu gravei muitos vídeos, gente. Então, vocês vão ver que vão entrar vídeos de receitas normais, assim, até um certo tempo. Até eu me recuperar totalmente e conseguir voltar a trabalhar, voltar a gravar na rotina que eu tinha antes, tá? Mas o canal não vai ficar sem vídeo, tá bom? Pode ficar sossegado. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver como que foi essa primeira semana. Porque hoje faz exatamente uma semana a minha cirurgia. Espero que vocês tenham gostado de ver aí, de acompanhar como que foi. Tudo, e se vocês quiserem que eu continue gravando vlogs aí pra vocês, mostrando como que tá sendo a minha recuperação nesse tempo aí, nesse pós-cirúrgico, comenta bastante aqui embaixo desse vídeo e deixa muito like também, que aí eu sei que vocês gostam e aí eu trago mais pra vocês, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!